Fala galera, beleza? No vídeo de hoje resolvi compartilhar os manuais de Playstation 3 do Gran Turismo 5 Então vamos lá, estou aqui com dois manuais do Gran Turismo Esse aqui é um manual no idioma inglês, manual bem fininho, diga-se de passagem Este outro manual aqui em português é um pouco mais grosso Não é um item muito antigo, mas infelizmente hoje em dia os jogos não vêm mais com manual Olhe lá, vem um folhetinho apenas, isso quando vem Então resolvi compartilhar aqui com vocês, por se tratar de um item que não se encontra assim tão facilmente mais Então aqui no manual em inglês, algumas informações de controles, game screen, main menu Algumas imagens em preto e branco mesmo Você vê que ele tem apenas 12 páginas, os primeiros manuais tinham muito mais Manuais até com 50 páginas E aqui o manual em português Início, como começar o jogo, de a partida, como jogar, configurações do controle Dados do usuário salvos no Playstation, controles, as imagens já coloridas Tela de jogo, muito mais informações, as imagens coloridas Este manual aqui em português está muito mais detalhado do que o manual em inglês Informações sobre o Gran Turismo Online Serviços Online, serviços online, aquela mesma imagem do outro manual só colorida E aqui ainda tem essas notas para o cara escrever alguma coisa E aqui uma propaganda, totalizando acredito que 20 páginas mais ou menos Não, 14 18 páginas Então, 8 páginas mais ou menos, a mais do que o manual em inglês Então galera, vídeo de hoje aí, mostrando os manuais de Gran Turismo 5 do Playstation 3 Se inscreva no canal e deixe o like Grande abraço